Prefeitos de todo o Brasil estão reunidos em Brasília para debater o rumo do país para os próximos quatro anos. A ideia é fortalecer o diálogo do governo federal com as cidades e assim melhorar a gestão municipal e ajudar a identificar e aumentar as oportunidades de investimentos. O objetivo é compartilharmos com os prefeitos e prefeitas a elaboração do PPA. O nosso PPA é um PPA novo, é um plano estratégico para o país para os quatro anos e nessa conjugação dos rumos que o nosso PPA indica para o país, os PPAs municipais estarão potencializados se forem compartilhados. Entre as prioridades do governo federal para a gestão municipal estão ações na área de desenvolvimento social, saúde, educação e ocupação territorial. O importante é alinhar o planejamento entre os diferentes níveis de gestão. É importante o país conhecer os problemas dos municípios e é importante que os municípios também, entre eles, conheçam os problemas do Brasil. No encontro, também foi discutida a necessidade de estruturação de um sistema nacional de planejamento, com participação social e cooperação federativa. O sistema é esse, é construir uma rede de planejamento para o país, seja ela de informações, seja ela de sistemas efetivos, para que eles possam, utilizando as nossas informações nacionais, qual é o rumo do nosso PPA, eles potencializarem e entrarem com a mesma sintonia, com o mesmo rumo para os seus municípios. E aí